Boa tarde, pessoal! Mais um dia aqui no canal Rater da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD. Sobre um anime que todo mundo... Que algumas pessoas comentaram, né? Alguns youtubers, algumas outras pessoas, do blog e tal. Que é o Eizouken, né? Eu vou pronunciar o nome errado, mas eu vou tentar pronunciar o nome dele completo. Mas, teoricamente, é Eizouken Niwa Tewo Desuna. Eizouken Niwa Tewo Desuna. Eu não vou traduzir isso direito, então nem vou tentar. Eizouken é um anime que é interessante de entender que cada anime tem uma proposta. A proposta de Eizouken, vocês que assistiram, que não assistiram, literalmente é desenvolver três personagens que se tornam amigas. Uma delas é uma aventureira, uma pessoa que gosta de explorar, que gosta de imaginar e desenhar cenários. Enfim, desenhar labirintos, desenhar cidade, desenhar... Enfim, explorar e viver e aventurar-se. É uma aventureira de coração, sabe? Só que, por tabela, ela gosta de desenhar, ela gosta de anime. Uma outra é uma mercenária que gosta de dinheiro. É a mais alta, né? Acho que vocês percebem lá. Ela é egoísta, mas, ao mesmo tempo, ela é amiga também da que gosta de explorar. Ela é bem cínica e bem, tipo, seca, pragmática, objetiva, estratégica. Enquanto a amiga aventureira dela já é um tanto quanto mais sonhadora. Enfim, é curiosa, que busca desenvolver mecanismos e novas... E fica pensando e fantasiando sobre ciência, robótica, sobre objetos, sobre funcionalidade, sobre como as coisas funcionam. Então, é uma pessoa bem científica, sabe? Só que uma... que vai mais pro lado da fantasia. Tem a outra que elas acabam encontrando, quem assistiu viu, né? Elas topam com a princesinha, com a... O Jô-san, né? Sei lá... A riquinha do anime, que também... No caso do Islouken, que também curte anime, que também curte animação. Que gosta de desenhar também. Só que ela desenha mais personagens, pessoas, seres vivos... E não tanto o scratch, né? Rascunho, storyboard, livro de rascunho... Enfim, os livros base pra você fazer as dinâmicas de... De esboçar o cenário como um todo, como a outra, né? Que é bem comum. Quando você começa a desenhar, você começa a fazer desafios, né? Não que eu desenhe, mas... Você tem desafios... Descrito também tem isso, de você fazer desafios. Pra você aprender a... A fazer perspectiva, assombreamento... A dinâmica de localização das coisas. Então, faz sentido você ter um livro de rascunhos, um livro de esboços. Onde você tem todos os experimentos que você tem de desenho. É... No caso, todo desenhista acaba tendo isso, né? Eu acho. Eu conheci alguns desenhistas e conheço alguns desenhistas. Eu vi os livros deles. E no caso dessa outra, Otaku também. Que eu não lembro o nome de nenhuma das três. Ela... Ela tem uma pegada de desenhar mais o perfil de pessoas, né? E as duas acabam se juntando, né? Na confusão ali, da fuga dos guardas de seguranças da família, da Otaku riquinha. E acabam entendendo uma outra no mundo da fantasia, né? Entendendo uma outra do quanto elas gostam das mesmas coisas. E acabam tendo um acoplamento de interesses. E até elas fazem o próprio clube pra que esses interesses tenham uma vazão. Que é fazer o anime, fazer uma obra de arte. Fazer aquilo que elas realmente são apaixonadas. Ou seja, reproduzir na realidade aquilo que elas amam. E aí que entra a proposta do anime. O traço do anime... Tá, tudo bem. A personalidade, o modo mais caricato, mais cartunesco que as personagens se comportam. É um pouco de esboço também. Você tem que entender a proposta do negócio. A proposta de ser um pouco rascunhada. A proposta de ser um pouco fora do normal. É ser uma coisa mais escrachada. Mais incômodo. Ou um pouco mais livre. No sentido de poder ter uma distorção. Uma coloração torta. Uma movimentação mais dinâmica até certo ponto. Ou mais aleatória. Bem cartunesco mesmo. Por quê? Porque a origem e a proposta do anime é seguir a carreira. Começar a carreira. Se engajar nessa nova jornada de explorar a sua paixão. E agir como profissional. E querer se tornar profissional. Não de maneira tão forte. Mas de pôr em prática mesmo. Todas as suas vontades e desejos. Em relação ao que você ama. E que você gosta de fazer. Então... Desenho. Experimentação. E todas as cenas mais porra louca que tem o anime. Cenas totalmente de fantasia pura. Que são lindas. Eu acho... Uma das coisas que eu mais gosto desse tipo de anime mais escrachado. Com um traço mais original até certo ponto. Ou menos clichê. Ou menos comum. Que sai um pouco fora do normal. Da indústria do anime. É que eles podem fazer dinâmicas com os personagens. Dinâmicas muito mais voltadas para a fantasia pura. Porque anime tem uma pegada de ir para realismo. Ir para uma pegada mais sólida. Uma pegada... Em alguns animes. Mesmo de fantasia tem uma pegada de... De tornar as coisas mais palpáveis. E tem os animes que jogam totalmente o palpável para esse canteio. E deixa a fantasia no mais puro possível. Isso é muito... De desenho norte-americano. PlanGR faz isso. Ine outros desenhos. Pica-pau. Todos aqueles desenhos clássicos norte-americanos. São cartoons fantásticos. E foda-se o traço às vezes. O que importa é a interação dos personagens ali. De acordo com o mundo. No ex-ouken tem a mesma coisa. Só que no canto do anime. Então é uma coisa muito mais fantástica. Muito mais caricata. Muito mais voltada para a experimentação. Então eles têm liberdades. Algumas liberdades. Principalmente na parte imaginativa. De transformar e animar as coisas de maneira muito mais livre. Dando nova vida e novas interpretações. Para expressão na tela. Nas cores e na trilha sonora. Junto com todo o movimento artístico do negócio. E eles ficam fazendo homenagens o tempo inteiro. A carreira de animador. E a carreira de desenhista. Vocês percebem isso? Dá para perceber quando elas começam a entrar numa hiper fantasia. Onde elas emergem dentro da criatividade. E começam a criar as coisas ali. E fazer mecanismos fantásticos. Para teorizar sobre os mecanismos. Que são mecanismos de esboço mesmo. Que são elementos que estão presentes em todos os mangás. Os mecas. As engenhocas. As n-coisas. Entendeu? E ali está na alma. Literalmente as pessoas tirando da sua cabeça a fantasia. E pondo no papel a fantasia que está na cabeça delas. É como se fosse um desenhista. Desenhando o que está na sua cabeça. E o anime é uma espécie de auto... É um espelho do desenhista. Só que é um espelho distorcido. Porque é uma animação. Mas está mostrando a realidade do que passa na cabeça dessas pessoas. Ao elas criarem a animação. Ou criarem mesmo os desenhos. Ao desenharem. E também depois fazerem todos os detalhes. O percurso da animação. Então é um anime muito de imersão. Na mentalidade e na criatividade de uma pessoa que está fazendo isso. Ele é um anime muito autorretrato. Entendeu? É muito bonito por causa disso. E o traço condiz completamente com essa proposta de autorretrato. Com essa proposta de experimentação. De aprendizado. De entrar no mundo. Sabe? De começar a fazer essas coisas. Com os amigos no caso. Sendo um adolescente fazendo essas coisas diferentes. E o mundo é torto. As coisas não fazem sentido. O relógio dá para lugar nenhum. Como vocês podem ver na estrutura da cidade. A cidade é completamente um esboço. A arquitetura bizarra. Os personagens até agora não foram tão bizarros. Poderiam ser mais. Tentando ali fazer o seu clubinho de anime próprio. Porque alguns tretas políticas já existiam no clube de anime. E eles não poderem entrar nesse clube de anime. Porque uma dos membros. Que no caso a Riquinha está proibida. Então eles fazem o seu próprio espaço de audiovisual. Para explorar essa técnica. Para explorar a criatividade. E o anime vai desenvolver isso. Entendeu? Eu vi dois episódios. Eu achei o máximo. Foi o anime que eu mais gostei da temporada. Foi o anime que mais me empolgou. Eu realmente fiquei sorrindo. Eu ganhei no anime. Porque eu adoro esse tipo de fantasia. Eu adoro esse tipo de experimentação e coloração. E animes desse tipo. Mesmo que não sejam tão bons. Às vezes não são. Mas me ganho. Sabe? Na hora. Então não tem muito o que falar. E quem falar mal das estruturas do anime. Não está entendendo o anime. Está vendo o anime com um viés completamente bizarro. Você tem que entender a proposta do anime. Cada anime tem a sua proposta. E a proposta pode ou não ser bem feita. No caso de Izouken. Está sendo bem feito. Está sendo completamente condizente com o que o anime é. E com o que o anime propõe. Tem animes que fogem da sua proposta. E fracassam miseravelmente. Eu não vou citar. Tipo. Sei lá. Pega um uso de arte online da vida. A proposta primeiramente era de um RPG. De imersão. Um survival ali no mundo de Sekai. E daí o anime vira um romance. Entendeu? A proposta dele vai para o Hala. E fica completamente paradoxal. Ele vira um harem. Vira um romance. E ao mesmo tempo é um anime de sci-fi. De imersão. E N coisas. E o anime é uma bagunça. E por isso que o Sword Art Online não é tão bom. Porque a proposta dele é multifacetada. Ele não consegue dar conta nenhuma do que ele propõe. É caótico. Tem animes que, por exemplo. Tem blackouts durante a animação. Acontece. Tem animes que, por mais que tenham blackouts durante a animação. Tipo Berserk. O conteúdo é coerente. Ele adapta bem o mangá em geral. Ele consegue passar a mensagem. Passar aquilo que ele deveria passar. Embora você possa criticar o modo como ele passou. E aí sim. Entra um pouco de. Será que a proposta de Berserk. Realmente deveria ser levada a cabo. Junto do modo como foi levada. Ou como. Enfim. Do modo como foi aplicada e implementada. Não sei. Eu não sou tão hater do anime assim. É. Mas. Por exemplo. O Blade que eu estou vendo agora. A proposta do anime. Ela é bem diversa do mangá. E eu estou achando uma proposta muito mal executada. Entendeu? A proposta dele está sendo. Sei lá. Fazer um show de luzes. Sobre a história da Rin. Mas muito mal contado. Muito mal amarrado. Muito frase de efeito. E. E mesmo assim não está muito legal. Já no caso de Izouken. É bem perfeito. A proposta condiz com tudo que o anime está expressando. Então você tem que entender a proposta do anime. E entender a aplicação disso na prática. Se as duas coisas coadunam. O anime pode ser ruim. Porque você não gosta do anime. Tipo. Teus colegas que estavam falando no anime de jogo. Que não gosta de Inferno Copy. Inferno Copy condiz com a proposta dele. 100%. Você pode não gostar. Mas aquilo que ele propôs. E aquilo que ele está pondo ali. E aquilo que ele põe na prática. É o anime. E é aquilo. E ele é perfeito em si mesmo. Por quê? Porque se ele não fizesse o que ele faz. Ele não seria o anime. Entendeu? Se você não gosta do estilo. Tudo bem. Paciência. Mas. Eu também não sou grande fã de Inferno Copy. Assim. Eu acho divertido. Mas uma coisa que eu vou entender. É que o negócio é fiel ao que ele propõe. E o universo que ele cria. Não tem como fugir. Entendeu? Funciona. Funciona perfeitamente. É esse o debate que eu quero trazer sobre a Isouken. E quando o anime consegue encaixar na sua proposta. Tá ótimo. Tipo esse Douro Redouro. Que estreou também a proposta. Tá encaixando. Eu não vi o mangá. Mas até esse episódio que eu vi. Proposta ímpar. Tem gente que acha tedioso o episódio. Eu não. Não. Achei de boas assim. Tipo. Aparentemente. É um pouco mais lento. Mas. O universo está sendo construído. E está bonitinho. Não foi. Não. Tem nada de fora. Assim. Porque. Funciona. Assim. A linguagem do anime. Sabe. Ele comunica o que ele quer comunicar. De maneira muito pertinente. E é isso. Se. Foi tedioso para um ou para outro. Paciência. Se Inferno Copy é ruim. Para um ou para outro. Paciência. Se Isouken. Isouken. Eu estou a ver que tu falou o nome do anime errado. Espero que eu não esteja. É. Mas é Isouken mesmo. Se Isouken. Não é agradou um ao outro. Porque. Não. A expectativa do espectador. Não foi. Enfim. Satisfeita. Paciência. Mas. Eu gostei bastante. Esse é um vídeo de dizer. Que a proposta de Isouken. É extremamente condizente. Com o modo como o anime se desenvolve. Logicamente. Que. Pode. Tropeçar. Tem coisas que podem acontecer. A animação tem blackout. Igual o do Ururu. Que a animação tem um blackout no meio. Finançamento. Produção. N coisas. Entende? Aí diminui a qualidade geral. Escolher trilha sonora. Mal encaixamento da trilha sonora. Momentos e cortes da direção. N coisas. Que podem. Prejudicar o anime. O anime. Mas seria quando dizer. Qual a proposta. O anime. Tá bom. Mesmo que você não goste. As vezes o anime. Pode ser muito bom. Em si mesmo. Mas. Não agradar o público. Não agradar o público. Específico. É assim mesmo. Faz parte. Mas aí as pessoas. Obrigada aí. Vejam esse anime. Que é um anime interessantíssimo. Para quem desenha. Para quem entende. E para quem anima. É um anime. De background. Assim. No sentido fantástico. Não no sentido. Tipo. Aquele anime. Das dubladoras. Ou o Geishiken. Que é o. O submundo dos otakus. Ou Bakuman. Que teoricamente. É um submundo dos mangakas. Mas não é. Não é isso. Entendeu? Esse anime. É mais fantástico mesmo. Ele é. A imaginação. Fluindo. Na animação. E a imaginação. Dos animadores. Dos criadores. E uma homenagem. A Ghibli. E as outros estúdios. Que fazem tipo. De animação fantástica. Que cria esse tipo. De mecanismo de engenhoca. Nos animes. E é lindo. E é isso. Bom. Até mais.